Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa cama toca mag. Olha só que lindas que ficaram essas camas, gente. Olha só. Olha só que maravilhas. Essa é tamanho 0, tamanho 1, tamanho 3. Olha só que lindas que ficaram essas camas. Eu vou estar ensinando vocês a fazê-las hoje aqui no canal. Tá bom, gente? Então, bora lá. Vem comigo, é rapidinho. Dois toques. Vamos lá, então. Mas antes eu quero pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você é notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então. É rapidinho, é dois toques. Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, então, fazer a nossa cama toca mag, né? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Vai precisar dos moldes, né? De espuma, dois centímetros, tá? Aqui eu tô usando o meu nylon duvado, tá? Ó, tá? Olha aí. Impreniado aqui. E aqui ele é com um canelinho, né? Então, eu vou usar ele pra fazer o nosso... a nossa toca, que é uma toca mag, tá? O fundo você vai cortar uma vez, tá? Uma vez, dobrado aqui, dobrado aqui, tá? Pra fazer a capa de almofada, você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado aqui, dobrado aqui. E pra fazer a espuma aqui, você vai cortar uma vez, né? Dobrado aqui, aqui. Você vai, na verdade, depois que você corta o fundo, você coloca aqui, tá? Corta o fundo e depois corta essa parte aqui da espuma, três centímetros a menos, tá? Mas, eu vou tá explicando pra vocês depois, a hora da gente fazer as almofadinhas, eu vou explicar certinho, tá bom? Então, é isso. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes. Duas vezes, dobrado aqui, tá? E, na espuma, uma vez, tá? Dobrado aqui. E daí, você vai colar, tá? Aqui, com cola de contato, tá? Você vai colar, tem spray pra vender, tá? Tem bisnaga, tá? Cola de contato, daí você vai colar aqui na frente, tá? A espuma, como eu disse, sempre corta dois centímetros a menos, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Tá? Essa modelagem foi pedida pela Lu, ela que ajudou pra desenvolver também, tá? Então, aqui, ó, fica assim. Aí, a gente vai avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui, vamos fazer pique. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, vamos virar. Aqui, a gente vai passar um três ponto, tá? Ó, dobrando a costura pra cá. E passamos um três ponto de fora a fora. E aí, ó, vamos lá. O segredo dessa peça é você cortar a espuma dois centímetros a menos, tá? E retinha, tá? E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. Aqui, agora a gente vai pegar aqui, costura de costura aqui e passar uma costura aqui. Pra espontar aqui também, tá? Cobrar a costura aqui do lado, fazer um três pontos aqui. Aqui. Assim a nossa peça. Essa é tamanho 1, tá? Tem a menor do que essa, que é a zero. Agora vamos pegar a nossa espuma, já tá colada aqui, tá? E vamos colocar aqui dentro, no direito, tá? Vamos colocar, vamos... E vamos colocar aqui dentro, tá? Vamos vestir na espuma. Costura aqui, a gente vai colocar bem no meio aqui da nossa... E vamos ir ajeitando, tá? Vamos colocar um alfinete. Vamos colocar um alfinete. Essa costura aqui, esse três pontos tem que ficar bem no meio da nossa espuma, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. e aí e aí e aí e aí E aí e aí Você pode estar usando outros tecidos também, tá? Dê prioridade para tecidos de fácil lavagem, já que essa peça não tem zíper, ela não tem como desmontar ela pra lavar, né? As pequenas ainda vai de boa na máquina, mas as grandes é capaz de não dar certo. Só tem do zero ao seis. O tamanho zero ao tamanho seis, tá? Colocar o alfinete em tudo, a gente vai pregar agora, tá? Bora lá então, vamos começar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pregado, agora vamos pegar o outro lado. A gente tá bem, muito bom. Vamos pegar aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Vamos achar aqui o nosso meio aqui. Fazer um piquezinho aqui pra gente saber o que é o nosso meio, ok? Vamos pegar o nosso pão. Vamos cobrar o nosso cúmulo aqui. Fazer um pique aqui no meio, tá? E aqui dos lados, tá? Vamos colocar o pique aqui do meio aqui, onde a gente fez o pique na peça. Um alfinete. E esse pique aqui do meio aqui, bem no meio dessa costura aqui da frente, ó. Ó, colocamos o alfinete aqui, no meio aqui das costas e aqui na frente. E agora, a gente vai começar a pregar, tá? Se você quiser alfinetar tudo antes, é melhor, tá? Assim você já vê se o fundo tá dando certo. E aí E aí E aí E aí Aqui, diga a peça e continua. Tira o teu alfinete aqui. Tira o teu alfinete aqui. Tira o teu alfinete aqui. Aqui, ó. Tá? No viés, né? Pode estar dando o acabamento na overlock também, se você tem overlock. Se você não tem overlock, você corta a rebarba aqui. Tira o teu alfinete aqui. Tira o seu alfinete aqui. Tira o tamanho 1, tá gente? Agora, vamos virar a nossa peça. Tira o seu alfinete aqui. Tira o seu alfinete aqui. Tá pronto. Agora, vamos fazer a almofadinha de dentro. Nossa almofada, você vai cortar assim. Um do tamanho da nossa espuma, tá? Pouca coisa maior aqui, tá? E um do tamanho do nosso fundo. O que é do tamanho do nosso fundo, nós vamos cortar aqui no meio, tá? Ó. Ok? Cortamos no meio. Aí, agora, a gente vai fazer a capa. Entenderam a almofadinha? Preste atenção aqui, porque eu me perdi bastante. Aí, a almofadinha não cabe. Então, pra fazer a almofadinha, você vai cortar 3 centímetros a menos na espuma, tá? Pra fazer aquela peça grande ali, você vai cortar 2 centímetros. 2 centímetros de espuma a menos. Mas, para a almofadinha, você tem que cortar 3 centímetros a menos, tá? Aqui na espuma. E uma das peças da almofadinha, você vai cortar no tamanho da tua espuma e com pouca coisa maior. Pouca coisa maior que a tua espuma, tá? E a outra peça, você vai cortar do tamanho do fundo. Só que daí, você corta no meio, tá? Ó, corta do tamanho do fundo e corta no meio, ok? Então, isso é que você vai fazer pra fazer a almofadinha. Agora, você vai pegar essa maior aqui, colocar aqui, tá? Ok? Porque eu não... Se eu for fazer um molde pra tudo, vai ficar muito molde pra vocês imprimir, né? Ó, daí aqui a gente coloca um alfinete. Aqui o outro. E vamos pregar aqui ao redor. Vamos passar uma costura toda ao redor, tá? O que é? Tietando-se, tá? O que é isso? Que é? Ouviu? O que é isso? É. 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 E vamos cortar aqui o que sobrou aqui, ou passar no breloque, né? Agora vamos pegar a nossa espuma e colocar aqui dentro. Como eu disse, essa peça foi pedida pela Lu e ela ajudou a desenvolver, tá gente? Passamos a madrugada, né? Então, desenvolvendo essa peça. Agora a gente faz a nossa toquinha aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.